Olá, Plim, Plim! E aí, Guel, mostra pro Dijio as cores. Parabéns, Guel! Hoje é o seu dia! Que cor é, Guel? Verde! E essa? Azul! E essa? Vermelho! Vermelho! Boa! E essa? Ama! Fala! Essa é a verde! Verde! Gente, hoje é aniversário de dois aninhos do Gagel! Começamos o vídeo assim, geração fofura! Hoje é a festinha dele! Ele já acordou aqui agora brincando, olha a carinha de sono! Tá um gato, hein? Azul! Branco! Estamos na arrumação braba aqui, gente! Subindo e descendo um monte de coisa lá pro Play! Porque a festinha do Gagel vai ser lá no Play! Vai ser da Patrulha Canina! Olha o que é que eu tenho aqui! Essa aqui é a casinha do Kiko, que ficava lá na minha sogra! Que fica lá na minha sogra, na verdade! Foi até bom a gente ter trazido... Que vai fazer parte de decoração da festa! Aí... Vou até deixar lá em casa! Vou deixar lá no terraço essa casinha pra ele! A gente tá na correria aqui, maluco! Subindo e descendo, um monte de coisa! Tá todo mundo lá embaixo já ajudando, a Paola! Aí eu vim pra ajudar também, né? Porque não basta ser tio! Tem que participar! Tio não, né? Eu sou padrinho, na verdade! É no PP! Eu sou padrinho do Gagel e tio, né? Então, tamo ajudando o dia do nosso príncipe! O aniversáriozinho de um ano dele foi do pequeno príncipe, e esse tá sendo da Patrulha Canina! Aí, ó! Vocês vão ver lá, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a arrumação! Onde fica essa casa do Ninho? A casa do Ninho fica lá! Ah, o Ninho tinha que vir, pô! É, a Kepler! Aí! Ah, vou trazer os feitos também! É! Pô, festa dos cachorros! Pra ver o Bruce, a Sarah! Traz o... Aqui! Vou trazer a Guelph e o Ninho! Aí, gente! Aí, cada mesa tem um cachorrinho com um potinho de ração! Aí, a pessoa que vem na festa vai levar o potinho de ração! Aí, aqui tá escrito, ó! Doe para o seu amiguinho de rua! Aí, todo mundo tá levando... Vai levar a raçãozinha pra casa! Pra deixar, assim, na rua! Pra algum cachorrinho! Aí, as mesinhas estão ficando bonitas, ó! E o cachorrinho canta a musiquinha! É? Todos eles! É! Cadê? Qual a música? Qual a música? Um leque de dança! Ah, a música da Patrulha! Legal! Agora, finalmente, a festa começou! Já tá tudo rolando, ó! Todo mundo aqui! Crianças brincando! Sinuquinha! Foto maluca! Geral, ó! Cadê o Guiguel? Onde está o Guiguel? Para mostrar pra vocês a fofura! Ah, tá ali! Avistei o meu vinho no grau! Guiguel! Oi, Leninha! Ei, Guiguel! Tá bom, gatão! Tá afrontando todas! Tá correndo tudo a festa dele! Tá curtindo a festinha dele! Se liga na mesa, que bonita! Lá no canal da Manu vai sair um vídeo mais completo! Mostrando tudo bonitinho! Ou já saiu! De repente já saiu! Não sei se já deve ter saído! Mas já deve ter saído! O negócio é o seguinte! Eu não filmei muito! Minha bateria tá acabando! Mas no canal da Manu vai ser um vídeo mais completo! Ó! Faz aí! Reproduz a cena aí que eu não peguei! Vai! O Salim tava fazendo carinho na orelha dele! Vai, pô! Olha ele! Agora tá aqui! Agora voltou! Saiu não! Pega outra! Tem mais! Pega mais uma! Ai, que louco! Pega mais uma! Pega mais uma! Pega mais uma! Pega mais uma! Ai, ai, ai! Ele tá com muito cabelo branco! Muita! Ele tinha feito isso! Só que se ele tomou mal assustão! Não tava filmando! Enfim, a festa do Gregão já tá quase acabando! Acabou que eu toco parabéns! Toco parabéns! Tá ligado? E eu não filmei muito porque o vídeo completo vai sair no canal da Manu lá, direitinho! E tô com um pontinho de bateria, por isso que eu não filmei muito! Mas tá maneiro! A gente tá aqui curtindo, zoando, bebendo, conversando, trocando ideia! Ó, todo mundo brincando, se divertindo! Vai! Tira-roi! Pai-bola! E ganha! Pai! Isso aqui! Mano, sabe quando você acaba de editar um vídeo e acha que você vai morrer? Não, não! Você não sabe por quê? Olha aí, eu achando que todo mundo que me assiste, hein, edita vídeo! Mas, mano, eu tô editando vídeo há muito tempo, mano! Nossa, o dia... Pô, a tarde inteira! Meu olho tá fumegando fogos! Se tá fumegando é fogo, né, Luan? São 11... Ó, hora que eu acabei de editar o vídeo! Comecei a editar o vídeo de noitinha! São 11h16 da noite! Nem filmei muito hoje, hoje eu passei o dia na casa da Manu gravando! Foi um dia cansativo de gravações de correria! E hoje eu comecei a me alimentar um pouco melhor, gente! Eu estou precisando emagrecer, sério mesmo! Não dá pra ficar nessa vida de coxinha e hambúrguer, não! Hoje eu já almocei, tipo, arroz integral! Franguinho engrelhado, sabe? Sem muita gordura! Eu tô precisando emagrecer, cara! Tá brabo! Tô com quase 100kg! Isso não pode acontecer! Estou com 99kg! Você tá maluco! Eu me recuso a ter 100kg, velho! Quando eu cheguei no 99kg que eu olhei, eu falei... Não! Não posso ter 100kg de jeito nenhum! Não posso ver 3 dígitos na balança! Amanhã eu falo com vocês! Tô cansado! Editei pra caramba! Tá renderizando o vídeo lá! Agora eu tenho que esperar acabar pra ir lá! E postar no privado! Pra amanhã soltar pra vocês! Esse vídeo é lá no canal da Manu! Tá muito legal esse vídeo! Ontem foi a fechinha do Miguel! Trouxe a casinha do Kiko! O Kiko não tá nem aí pra casa dele! Ele só tá aí sem encosta! Ontem foi a fechinha do Miguel! Foi muito bacana! E hoje foi um dia de pura edição! Por isso que eu não filmei tanto! Fui lá na Manu! Gravei pra caramba também! E tá empestado de mosquitos aqui! Mas agora eu vou tomar um banho! Preciso comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome! Fala meus peixes! Vem meu peixe! Vem meu Kiko! Vem brother! Vou fechar aqui, irmão! Ah, moleque! Tamo junto! Gente, acabei de voltar do hospital! Fui visitar minha vovó! Minha vovó tá no hospital, gente! Minha vovó está doentinha no hospital! Mas, do jeito que ela foi pro hospital, agora ela já está bem melhor! Só que eu não pude nem entrar pra vê-la! Só minha mãe que pôde! Porque o número de visitas já tinha extrapolado por hoje! Então eu não consegui ver minha vovó! Amanhã que eu vou ver minha vovó! Deu pressão alta nela! Anemia! Deu uma série de problemas! Mas, se Deus quiser, vai ficar tudo bem com a minha vovó! Certo? Não vai acontecer nada de ruim com ela! Amanhã eu vou visitar ela! Minha mãe falou que a gente estava bem melhor hoje! Estava toda boba lá hoje! E vai ficar tudo bem! Certo? Torçam aí! Mandem vibrações! Para minha vovó melhorar! Para minha vovó melhorar! Certo, pessoal! Ela está no CTI, mas agora ela já está bem melhor pelo que a minha mãe disse! Ela está bem mais tranquila! Foi só um susto! Nós esperamos que tenha sido só um susto! Deu terça-feira e... Nossos trabalhos não param! Certo, pessoal? Editei vídeo pra caramba já hoje! Minha vida é essa, cara! Minha vida não tem muita graça! Não sei porque vocês acompanham a minha vida! Que brincadeira! Muito obrigado por vocês acompanharem a minha vida! Só que nem sempre todo vídeo tem alguma coisa demais aí! Os últimos 4 ou 5 vídeos do canal... Do canal... Os últimos 4 ou 5 vídeos do canal teve bastante coisa! Teve bastante passeio! Só que tem dia que eu não faço nada! Tem dia que minha vida é essa aqui! Ficar em casa, editar vídeo... Entendeu? Nem sempre fica tão legal um episódio! Mas eu filmo mesmo assim! Porque esse canal aqui é sobre a nossa vida! Então eu filmo a nossa vida! Nem toda a vida de todo mundo às vezes tem muitas atrações, não é? Tem dia também que você não faz nada aí e eu não estou lhe julgando! Brincadeira! Mas é porque tem gente que comenta aí... Ai! O canal tá chato! Gente! O canal é sobre a minha vida! Então às vezes a minha vida é chata! Nem toda a vida é legal pra caramba todos os dias! Às vezes eu não faço nada! Mas eu filmo mesmo assim! Certo! Os últimos vídeos aí da semana inteira do canal tiveram várias coisas legais! Só que esse vídeo aqui não tá tendo tanta coisa, certo? Mas mesmo assim eu filmo porque nós é... Como? Mas é do lado da alegria e... O bagulho aqui é louco e a gente não para de trabalhar! Agora eu vou cair aqui e mais um dia de trabalho normal e simples! Vou editar vídeo aqui! E daqui a pouco eu chamo vocês! Tchau! 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 Se não está comigo